Foram dois dias de trabalho a pensar no Regional de Rallys do Futuro. Alguns pilotos estiveram reunidos para aquele que será o benefício de todos os pilotos no Regional. As organizações também marcaram presença e há uma ideia principal. A AMAC tem de funcionar como plataforma conjunta de trabalho com todas as organizações. Não agir individualmente, mas agir coletivamente. Ganharmos sinergias em termos organizativos de diálogo com as entidades que nos ajudam, desde os bombeiros, PSPs, enfim, todos os elementos que ajudam a organizar a prova. Se tivermos um denominador comum, ganham-se energias organizativas, poupa-se muito dinheiro e poupa-se trabalho. Mas a ideia global é sairmos daqui com um conjunto e com uma estrutura organizativa muito semelhante para todas as organizações. E esse já foi um grande objetivo conseguido. Das muitas ideias, destaque para uma única marca de pneus, assim como um tipo de gasolina a utilizar tudo para reduzir custos e o número de rallies a contar para o campeonato. Há um trabalho aqui comercial que tem que ser feito e que vai ser feito por parte da AMAC para tentar arranjar incentivos financeiros para os pilotos. Estes incentivos financeiros podem surgir de protocolos comerciais com empresas, com entidades. Ainda ontem, curiosamente, tivemos por parte de alguns pilotos algumas ideias e algumas empresas que estão dispostas a investir comercialmente neste trabalho. Outra ideia é revitalizar os troféus Monomarca, como em tempos fez Duarte Abreu. Troféus pequeninos. Se calhar trabalharam-se também na homologação de viaturas que se calhar estão paradas. Mas ontem falou-se aqui numa questão que é, há muitas matrículas de carros desportivos que estão canceladas. Por que não reativar essas matrículas? Há carros com matrículas estrangeiras que legalmente não permitem a sua legalização. É trabalhar na legalização dessas matrículas. Há muita coisa para fazer. Estás seguros também para os carros, as inspeções. Os seguros, as inspeções para provas desportivas. Há muita coisa para fazer. Outro ponto discutido foi o apoio que as associações comerciais podem dar à modalidade que leva milhares à estrada. Também estamos a falar do comércio local das juntas de freguesia, do comércio local dentro de uma cidade, na zona norte da região, na Calheta, na Ribeira Brava, em Mexico, no Feial. Basta ir ver as provas, ver quando há eventos desportivos à noite, ver os milhares de pessoas que vão para lá. Quem é que ganha com isto? Ganham o comércio local, a restauração. Na próxima quarta-feira há nova reunião, agora da direção da AMAC. E até dia 20, os pilotos e organizações devem fazer chegar todas as propostas. Associação.